E aí pessoal, beleza? Vocês estão no canal do Sanchez Gameplay Pessoal, trazendo pra vocês aí a última parte aí da DLC do jogo New, a segunda e última parte Vamos dar continuidade aqui de onde a gente parou E é logo nesta missão Lembrando que eu vou demonstrar apenas as missões aí de campanha, tá? Não vou demonstrar as missões extras que tem da DLC Que nem eu tinha falado no vídeo anterior, ficou até bacana porque liberou um novo modo aí com dificuldade um pouco maior E ficou bem interessante Então vamos começar aqui a missão dando continuidade de onde a gente parou aí na primeira parte aí da DLC Essa DLC ficou bem interessante, porém aí o modo campanha dele é curta Menos de uma hora aí você consegue fechar Adicionou aí praticamente de duas ou três missões Lembrando aí que eu tava com uma mudança de aparência aí no meu personagem Que tava aí com a aparência aí da menina E lembrando também que eu tô com a build aí a Suzano, tá? Ela não tá ainda feita perfeitamente, mas tá com dano razoável Como sempre as portas aqui estão trancadas, né? Na verdade a gente sabe onde tem que ir, mas não consegue aí o acesso Vamos continuando aqui A gente já sabe já que tem aquele cabeçudo lá Vamos dar um tiro nesse cara aqui, pronto Aí ó Vai dar um tiro e aparece o cabeçudo aí pra atrasar na gente Essa DLC ela foi bem bolada porque os inimigos aqui estão um pouco mais inteligentes Estão conseguindo aí acertar vocês um pouco melhor Aqui foi fácil, tá tranquilo Vamos seguindo aqui pra ver onde a gente vai sair aqui É, o nível que o pessoal morreu tá razoável Quebrar as caixinhas aqui, não tem nada Bora É, toma cuidado que pode ser explosivo, né? Se estampar aqui É isso mesmo, ó Tudo explosivo Vamos fazer ele aí explodir pra gente Beleza O pai erraram, minha bom Beleza, o outro ali explodiu O Death Note ali explodiu Vamos Pra aquecer ele aí pra ficar mais fácil Porque ele Ele tá um dano muito rápido, cara O dano dele é Bastante alto Dois hits aqui vai ser o suficiente Três, velho, pronto Fechou Vamos continuar aqui Deixa eu ver Tem os atirador, né? Que tá dentro da Da toquinha ali Aqui, ó Aqui é onde eles estão Pegamos eles, beleza Aí puxamos ele pra perto Beleza Vamos continuar seguindo aqui Opa, pegamos o desprevenido aqui Vixi, isso aí não é da marritinha, mano Isso é forte Opa Quebrou a estamina Fica ligeiro Esse bicho é forte, cara Fica ligeiro com ele Matou a gente Filho da mãe Aê Não contava com essa, né? Tudo que vem de baixo Não me atinge Mas o que vem de cima, meu irmão Vem de cima certo, hein Opa Desviando Chega mais aí, ladrão Tomou no cocô Já era Beleza Dá uma olhada aqui dentro Tem escada ali O cara dormindo O que que esse cara tá fazendo? Tá rezando, irmão? Acho que ele tava rezando aí pro morto É, mano Vão subir Vão subir nessa bagaça aí Vão descobrir o que tem aí em cima aí É, tem um malandro aí, mano Já era Tem nada que presta aqui não Vão continuar Vão continuar Vão continuar A gente morreu aqui, hein, cara Vamos subir aqui Vamos ver o que tem aqui Não, não tem nada aqui Vambora Tem ou não tem? Não, não tem nada Pô, o caminho aqui que tá meio zoado, né, cara Tá foda Mas é isso aí mesmo Tem que ser assim mesmo Então não tem graça Ah, vamos jogar a pedrinha lá embaixo Aí, pronto É, tá bom Vão continuando aqui Se eu não me engano Não vim aqui, aí Aqui Opa, tem um bicho ali, mano Para aí Dá um sapeco desse cara aí, mano Aí Fusão Tocou corneta, mano Aí Deixa esse cara cego Aqui não fica cego merda nenhuma, né, mano Bagulho é pra cegar os inimigos Mas os inimigos acertam mais do que se você não tivesse jogado Olha lá, tá vendo? Tô falando Morreu Vamos usar aqui um HP só pra manter mal o tempo vivo aí Pra não gastar o Ninjutsu LD de troca E vamos continuar É, mano Chega mais aí Já era Cabecinha explodiu Continuando Ai, caramba Aí, caramba Aí, fodeu, hein, mano Ó, zoeiro você também, mano Joga duas pedras, mano E tem um cara jogando flecha nessa merda ainda Aí, xarope Já era Aí, a flechinha ali Opa Errei Morreu Vamos continuar Vamos tirar esse cara aí Ah, coisa zoeira, né, mano Aí, caramba Pô Dei sorte, hein Será certa aquela porrada ali Maluco É, lá vem o cabeçudo Chega mais aí, cabeçudo É, lá vem o cabeçudo Morreu Ah, lá vem o seu, né, gatinho Vamos seguir, né, o caminho aqui é meio complicado É que a gente tem que trazer o inimigo de cada vez Porque é arriscado pra caramba, cara E acho que é foda O dano deles em conjunto é muito forte Então é melhor trazer um de cada vez aí E ir matando Ah, você viu, ó Aquilo era pra cegar o inimigo O inimigo vem direto pra cima É porque assim, na verdade ele dificulta a visão do inimigo Mas Não dificulta em nada, né Não dificulta quase nada Fica na mesma merda Vou continuar aqui Vou continuar aqui Continuando Essa delícia ficou legal Ficou até interessante Bastante inimigo Até forte Pra, pra poder Derrotar Devagarzinho Aí Pega pelas costas Que aí a gente dá um dano legal Ah Pô Sacanagem Pegou, velho Pô Tem um dano em área Do caramba também Esse bicho aqui, hein Aí já era Não tem nada de útil Vamos continuando Subindo aqui Vai lá, amiguinho Sai fora Então tá, né Aí Já era Opa Tem um aqui Ai Ai O ninja Sai esperando a gente Vem cá Chega aí Sem ver Uh Uh Têm No Hump Têm M P Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nada que presta Pegar só as munição Munição É, só os itens Tranquilinho, beleza Pedi desculpa pra vocês aí por ter demorado Pra trazer a segunda parte, minha internet tá muito ruim Tá Internet no Brasil já é uma merda, né Aí pensa na internet Porcaria, né Pensa na internet que não presta Multiplica por dois, que é a minha É uma internet lixo do caramba Aí aqui Deixa eu dar uma olhada, tem um inimigo aqui É isso aí Não, tem um inimigo aí Pô, cara, já é um mini-chefe, é isso? Não vamos vacilar, não Mas a resistência dele deu um golpe de frente ali É, parece que ele é fraco Ah, vem com essas porcaria não, mano Fala sério Ah, sai fora, vai recuperar a vida não Você viu, ó, falei Pegou nas costas e já era Fraco que é fraco Não, não tem uma olhada, não tem uma olhada Não tem uma olhada, não tem uma olhada É, taca, 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 taca O que, rapaz Ah, pegou uma chave, agora sim Acho que agora a gente abre aquelas portas lá Abreu uma Vai meditar? Não, vai meditar não Vai, vamos, vamos Direto pra esse trem aí Não, vai meditar, não Vai meditar, vai Aí, vamos Trancada, né Tá trancada essa porcaria Mas tá bom, vamos continuar Acho que aqui é só a gente Dar a volta Vamos por fora É, vamos Não, é, vamos por fora, vai Toma Ixi, caraca, mano Muito bicho, hein Ah, morreu Beleza Bom que se a gente morrer Tá pertinho ali também Tranquilo Não, é, vamos Pedi desculpa pra vocês Eu tô um pouquinho resfriado Então eu tô... Tem hora que eu tô desligando o microfone aí Então talvez fique o som aí De eu desligar o microfone Porque eu tô espirrando feito louco Então tá difícil Então na hora que eu vejo que eu vou espirrar Alguma coisa eu acabo fechando O microfone, o som do microfone E talvez vai dar um somzinho aí Na mudança do botão aí e tal No final Tem uma parede ali com um olho ali Mas eu não vou abrir ela não, vou passar reto Tô muito afim de Passar por ela não Você viu ali a porta do chefe Acho que já tava ali Vamos só dar uma olhada aqui Vamos abrir a porta aqui Só pra facilitar o caminho Caso a gente morra Aí já era E aqui tá a sala do chefe Cara, essa fase aqui Complicadinha, hein? O mapa aqui, mas tá de boa Achar a chave e tal Meio... Caraca Será que a gente vai enfrentar tudo? Ô, louco Ah não, a gente tá na parte de cima, né? Isso mesmo, a gente tá na parte de cima Olha o chefão aí Mas eu acho que a chefe mesmo é essa mulher aí Esses caras aí Beleza Vamos lá então Homem morto? Vamos mostrar pra você o homem morto Olha a minha cara de mal Olha a minha cara de mal Gostei do olho, hein, cara Pô, dois espíritos, aí sim, é o bacana. Será que a gente vai ganhar o... O que é? Você viu ali o cara fumando ali, mano? O espírito fumando? Aí sim. Vamos lá. Eu não sou fumante, tá, gente? Só pra deixar claro aí, mas... O cara aí bateu estilo ali, né? Ah, você é fraca, irmão. Qual que é a tua? Já vai tomar um piau já, mano. Aí, fudeu. Ah, é fraca, irmão. Chega... Nossa, caraca! Uou! Ah, então tá. Vai. Espírito contra espírito. Vamos ver qual que é a tua, irmão. Ah, já era, né? Isso aí. Agora a gente vai pra... Pro finalzinho aí, né? Isso mesmo. Fechamos aqui. E... Tem a apresentaçãozinha dele aí. Tu é fraco, irmão. Ah, ele salvou o cara. Ah, é fraco, irmão. Bom, bacana, hein? Hanzão, dono. Ah, salvou ele, mano. Beleza. Ah, salvou ele, mano. É, irmão. Vamos atrás da mulher lá. Vamos meter o pau nela. Opa, ganhamos o espírito. Dragão, hein, mano. Dragão é da hora. Agora eu virei o... O Shiryu, mano. Agora eu vou virar o Shiryu. Vamos nessa. Build Shiryu. Vamos montar aí. VUYUU no Shigezama. steht lá. Ojilhar. O Shiryu no Shiryu. E... DETE No Temka o yaku shita con off φTERITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITORITOR Vladimirán, Ah, é, o dragão nascente, ó. É, da Bill Tiru, mano. Boa, o dragão caiu. Da Espanha, legal. Ah, lá, o dragão também tem um olho de cada cor. Oh, cadê ela? Maria, você já viu a minha cara de mal, hein? Será que a gente vai ter que passar a fase de novo? Acho que não Vamos ver qual que é Acho que a gente vai enfrentar direto ela Vamos ver É bom ter o Santuário ali e tal Pra gente entrar já com especial Porque se ela for o último chefe Ela vai ser Ford Com certeza Ah beleza Ela tá ali já É isso mesmo Mas dá pra voltar aqui É dá pra voltar Mas eu acho que é Ah é porque é como se fosse uma continuação No mesmo cenário e tal E ela tá aqui Isso aí Pô Entrei sem especial É É assim mesmo É a Maria Cara O que eu achei interessante é a forma da magia dela Você viu Ela é Tipo uma maga mesmo Um negócio Diferente É a nossa idade de ouro São os anos dourados Uma cimitarra Véio Pô aí é legal Se tivesse Essas habilidades de cimitarra E essas armas Seria interessante Caraca Caraca É rápida É rápida É como eu falei Olha lá Uma cimitarra Ataque só Ataque alto Aqui ela usou O espírito dela Que espírito será que ela usa Eita O problema é que quando ela usa o espírito dela Ela fica bem agressiva É já era Mas uma cimitarra É interessante hein Galera Quem sabe aí não saia No próximo arsenal nosso Então pessoal Isso aí Obrigado aí Desculpa aí que tomei resfriado Tive que colocar O fone aí Algumas Algumas vezes no No mudo Mas Tá aí trazendo a segunda parte Como eu tinha prometido Já era pra ter trazido No início da semana Mas devido a internet ruim Ele demorou um pouco Poxa Que magia da hora Espero que também venham essas magias pra gente aí numa próxima expansão Valeu aí pessoal Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo